Nas águas do rio Xingu, que passam pelo gigante estado do Pará, a usina Belo Monte gera energia para o país. A partir de agora, você vai conhecer as estruturas que compõem a maior hidrelétrica 100% brasileira. Seja bem-vindo! Conheça Belo Monte! O HE Pimental. São 6 unidades geradoras e potência instalada de 233,1 MW. Reservatório principal com 359 km². Seu vertedouro equivale ao dobro do volume de água do rio Xingu em seu período de maior cheia. Sistema de transposição de peixes. Permite a migração de espécies rio acima na região de Pimental. Sistema de transposição de embarcações. Mantenha a navegabilidade do rio Xingu. Canal de derivação Com mais de 16 km de extensão e 25 m de profundidade, conecta o reservatório principal no rio Xingu ao reservatório intermediário. Reservatório intermediário Possui 119 km² e é formado por 28 diques. O mais alto possui 68 m de altura, o equivalente a um prédio de 22 andares. Já o mais extenso, possui quase 2 km. Estação de transbordo de cargas. Cerca de 70 mil metros quadrados de área construída para receber os grandes equipamentos da usina. Ponte na BR-230 Ponte na rodovia transamazônica sobre o canal de fuga da usina Belo Monte. São 614 metros de comprimento. O HE Belo Monte. Com 850 metros de comprimento, conta com condutos forçados com cerca de 11 metros de diâmetro que alimentam 18 unidades geradoras. Potência instalada de 11 mil megawatts, que somada à Pimental, gera energia suficiente para abastecer 60 milhões de brasileiros e impulsionar o crescimento do país. Música 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 Legenda Adriana Zanotto